Oi meu povo, tudo bem, hein? E hoje, é hoje, que vai sair o tão esperado vídeo, resenha da base e do corretivo, os lançamentos da Nina Secret. Glória a Deus. Na verdade eu vou falar um pouquinho de cada lançamento, mas eu sei que vocês estavam esperando muito pra saber minha cor, né, também sobre o que eu achei dessa base do corretivo. Então, demorei, mas estou aqui pra te contar tudo sobre os lançamentos da Nina, linha Nina Secret, quase não saiu. Espero muito que você goste desse vídeo, já clica no gostei, se você estava esperando, se você gosta do vídeo de lançamento, comenta também aqui embaixo pra eu saber que você estava enlouquecida. Se inscreva no canal se por acaso não for inscrita, e é isso, chega a te falar e bora pro vídeo. Eu hoje tô até aqui, ó, toda rosinha pra poder fazer essa resenha pra vocês. Vamos começar, então, com a base, né, mesmo. A base, gente, é a Daily Tint Cream, da linha Nina Secrets, e ela vem com a tecnologia Secrets 2.0, com niacinamida, que é ótimo pra quem tem pele oleosa. Isso porque a niacinamida, ela vai prevenir a acne e também vai melhorar a aparência da acne que já está ali. Essa base tem uma proposta de ser multibenefício, tanto é que é uma base protetora multifuncional, com 11 benefícios em um. E aqui eu vou ler um pouquinho, né, de cada benefício, até pra você entender um pouco melhor da base, que é o que eu sempre falo, né? Não adianta você falar assim, ah, lançou uma base, eu quero comprar. Por que você quer comprar ela? Você tem que entender a base pra você saber se você realmente quer comprar essa base, pra saber se tá dentro ali do que você espera pra uma base, tudo mais, pra depois, sim, você tomar, né, a decisão de comprar essa base. Essa base aqui, gente, eu já tinha testado ela em, se não me engano, foi em setembro do ano passado, no Nina Day. Hum, que chique! Lembra que eu comentei aqui com vocês, em algum vídeo já, nos stories, né, também vocês viram, que teve o especial, né, que é o Nina Day, que a Nina convida, na verdade, são vários, vários passos, né, digamos assim. Nesse que eu fui, nessa reunião, ela convidou algumas influenciadoras pra testar alguns lançamentos da marca. Um dos lançamentos era essa base aqui, o corretivo também, e também era o Gloss. O Gloss, ele já lançou, né, mas agora vieram esses dois aqui. Então, eu já tinha testado essa base, já tinha uma noção de como que ela ia se comportar na minha pele, então foi um pouco mais tranquila. Eu já sabia o que esperar, né, da base. Agora, se você não sabe de nada, senta aí que eu vou te falar. Ela, então, é uma base que matifica, ela tem um acabamento semi-mate, mas, ao mesmo tempo, ele dá uma controlada na oleosidade, e promete ficar com esse efeito segunda pele, sabe, quando você aplica base e não parece que você tá de base, então, é o efeito segunda pele, né, que eles falam. Diz também que tem uma fórmula leve e respirável. A cobertura é média, mas você consegue construir camadas, deixando um pouco mais leve, deixando um pouco mais alta, não chega a ser reboco, não é isso? Mas você consegue construir, né, as coberturas. Promete também ter longa duração, uniformiza o tom da pele, camuflando olheiras e vermelhidões sem marcar as linhas de expressão. Tem FPS 30, UVA++, o que é super bacana. A gente sabe, né, como é importante uma base, principalmente uma base com a proposta de ser dia a dia, como é importante ter também esses ativos que vai proteger a pele e tratar também da pele, que você vai ver já já, que tem também ativos de tratamento. Ela também tem proteção contra a luz azul, que é a luz, no caso aqui da minha LED, mas a luz do celular, de tablet, a própria luz do teto, de computador e tudo mais. Tem hidratação por até 24 horas, controle de oleosidade, né, como eu já tinha falado antes. A tecnologia Secret 2.0... zelo... zero. Além da niacinamida, ela tem ácido hialurônico, óleo de rosas e vitamina B5, E e F. Elas nutrem, né, esse combo, né, nutre a pele, hidrata a pele também, além de ter uma ação antioxidante, antipoluição e auxiliar na formação de colágeno. Gente, é um combo, é uma mistura de maquiagem com skincare, sabe, literalmente. Ela veio com 10 tonalidades, a marca é Crouch Free, né, como a gente já sabe. E vem... quantos que vem? Quantos ml, gente? 25ml, tá custando R$ 49,99, e agora eu tô olhando lá no site da Eudora. Jéssica, qual a sua cor, pelo amor de Deus? Não quero saber nada, só quero saber a sua cor. Minha cor dessa base, esqueci. 35, gente, a cor é a 35. Já já eu mostro pra vocês, eu tenho mais duas cores aqui, já já eu faço o swatch pra vocês, mas vamos logo pra aplicação, que eu sei que você tá bem curiosa, né. Ela diz aqui, tá vendo que eu tô agitando? Sem falar nada, eu tô agitando. Ela diz que é pra agitar antes de usar, porque ela é bem líquida. Deixa eu até mostrar aqui, ó. Será que deu pra ouvir? Como ela é líquida. Pra fazer a aplicação, eu vou usar um outro lançamento da marca, que é mais uma esponjinha, mas essa aqui tem um formato diferente, tem esse formato angular, ó, tá vendo? Aqui é um pouco maior, e aqui um pouco menor, pra pegar diversas regiões, né, do rosto. A minha já está úmida, por isso que ela tá desse tamanho. Ela é bem macia, parece um marshmallowzinho da vontade de comer, muito bonitinha. Só que ela vem num kitzinho, assim, nessa embalagem, com essa base de silicone. Essa aqui é uma base pra limpar pincel, eu quero testar com vocês. Eu tô com esse pincel aqui, que é também da Nina, inclusive. E eu vou limpar ele depois, gente, vamos limpar juntas, pra gente ver como que vai funcionar. Isso aqui ainda não usei, mas ele diz que fixa na pia, assim, por pressão, sabe? Ele dá aquela fixada, assim, na pia, e você só fica lá limpando o pincel. Eu achei legal a ideia, nunca tinha visto isso, tipo, a esponjinha com isso aqui junto. Ele é um tamanho, assim, pequeno, mas eu já medi ali, que até em pincéis maiores, ele consegue... Ele tem uma... um bom tamanho, né, pra isso, digamos assim. É legal, porque cabe até dentro da bolsa, se quiser levar em viagem, enfim. Gente, minha pia tá horrorosa, porque o negócio que eu colei tá saindo. Mas fins que não, tá? Vamos ver, testar aqui o negócio. Então ele dá uma... grudar, acho que era melhor colocar aqui, né, talvez. Talvez? Não sei. E aí, faz assim. Coloquei aqui agora um pouquinho de sabão. Eu gosto geralmente de usar detergente, mas não peguei. Ó, tá grudando ali. Eu achei prático até, porque aí você não precisa ficar segurando, entendeu? Não precisa nem manhar a tua mão, se você não quiser. E vai tirando, e vai limpando. Gostei. Voltando aqui pra esponja, uma esponja bem macia. Eu gosto muito da esponja anterior, né, da Nina. Essa aqui é tão macia quanto, confesso que eu não fiz essa comparação. Depois, se você quiser, a gente pode fazer. Mas eu não sei se a outra ainda tá à venda. Vamos botar essa informação aí pra vocês, mas eu não sei mesmo. Essa informação eu não peguei. Vamos aqui, então, começar a aplicação da base. Vou aplicar aqui assim, ó. Eu, como sempre, gosto de pegar menos quantidade. Caso precise, eu aplico mais quantidade. Mas eu prefiro, né, realmente vir aos poucos. Gosto de aplicar com esse lado aqui maior, ó, da esponja. E venho dando batidinhas. Ela é muito fácil de espalhar. Tem a textura, gente, muito gostosa. É realmente muito fininha. E como é o tipo de base pensada pro dia a dia, aí mesmo que eu não gosto de aplicar muito produto. No meu dia a dia, gente, eu gosto de aplicar pouco produto. Eu gosto de uma camada, assim, bem fina mesmo. Mas é claro que isso vai de pessoa pra pessoa. Vou aplicar um pouco mais aqui nessa região do centro. Se você quiser aplicar uma camada mais grossa, né, não tem problema. Como ela tem a textura fina, não vai atrapalhar, não vai ficar feio, nem nada disso. Mas eu prefiro sempre uma camada mais fina. Repare como foi fácil de espalhar. Tanto pela base, quanto também pela esponjinha. Que tem um tamanho bom, é bem macia. Não suga muito produto. Essa daqui, assim que eu aplico, eu percebo que ela fica um pouco mais amareladinha. Tanto é que eu tinha imaginado que a minha seria essa cor ou a próxima cor. Eu vou até mostrar pra vocês o swatch, mas a outra cor, eu até consigo usar. Ela é um pouco mais neutra, eu até consigo usar. Mas no total, depois ela fica um pouquinho mais escura. Essa daqui, depois que seca, depois que eu faço toda a maquiagem, gente, nem parece que eu tô de base. Cheguei mais pertinho, diminui a luminosidade também pra vocês verem aqui a cobertura da base. Desse lado sem, repare mais aqui na minha olheira, um pouquinho nas manchinhas que eu tenho no nariz. E desse outro lado aqui, como ela deixa a pele mais uniforme. Mas ao mesmo tempo, com essa aparência, né, que ela realmente promete. De ficar uma segunda pele, eu não sinto a base. É uma base extremamente confortável. O acabamento dela, repare que ela não deixa muito brilho. Também não deixa pele opaca. Pele opaca, eu sempre falo isso. Sempre vou batendo nessa tecla. Tanto falar rápido. Que pele opaca é uma pele que não é saudável. Ela não deixa a pele, assim, opaca. Mas repare que ela tá, assim, sequinha. Mas não é aquele seco de ficar repuxando, super mate, nem nada disso. É realmente ali um semi-mate. Eu não sinto a base. Eu sinto a base bem sequinha. Mas extremamente confortável. Antes, eu tinha aplicado o hidratante da própria linha Nina Secrets. Até pra ver, né, se vai conversar e tal. E super conversa, realmente. No caso, eu apliquei foi o Serum, tá? Não foi nem o outro. Foi o Serum mesmo. E, pra mim, na minha pele, no meu gosto, essa camada aqui já é suficiente pro dia-a-dia, principalmente. Ainda consigo ver um pouquinho de olheira, mas aí o corretivo vem pra tapar essa olheira, né? Olha aqui, ó, a base pelo celular. Às vezes aqui dá pra ver um pouquinho melhor das minhas olheiras. E olha só como ficou linda, linda. Ela ficou muito bonita. Pra quem não sabe, da base Hydra Glow, eu costumo usar na cor 30. Que ela fica boa pro meu tom de pele. Quando eu tô bronzeada, aí eu uso a... É 50 ou 55? Esqueci, mas vou deixar escritinho pra vocês. Mas, geralmente, a cor 30 fica boa. Eu tô aqui agora, ó, na mão com a cor 13. A cor 13, que é a mais clarinha. A do meio é a 35. E a outra é a 48. A 48, eu até pensei que pudesse ser ela. Eu fui muito certa, assim, de ser a 48, olha só. Mas, ela tem um fundo mais neutro. Pelo menos eu percebi isso. Um fundo mais neutro. O que, pra minha pele, às vezes funciona muito. A minha pele é um subtom mais quente. Mas também puxa um pouquinho pro oliva. E por conta disso, às vezes o neutro funciona. Mas pode ser que o neutro também fique acinzentado. Então, eu sempre tenho que ter esse cuidadinho, sabe? Ó, eu coloquei aqui. Ó, eu tô mostrando aqui também, no celular. Pra vocês verem bem a diferença das cores que eu tenho aqui, né? No caso. E aí, eu percebi que quando eu apliquei o 48. Principalmente depois que ela seca. Ela fica bem diferente do meu pescoço. Aqui, ó. Repare como ela fica um pouco mais igual aqui no meu pescoço. Principalmente depois de toda a maquiagem. Já a 48, ela ficou um pouquinho mais escura. Como eu disse? Eu conseguiria usar. Então, se você seguir aí pelo meu tom de pele. Você tem que ver você. Qual o seu subtom? Se o seu subtom for um pouco mais pro neutro. Ou então, se você for um pouquinho mais escura do que eu. Não chega a ser exatamente um tom, mas for um pouquinho mais escuro do que eu. Pode ser que o 48 dê mais certo na sua pele, tá? Porque repare como que aqui o 35. Ele é um pouquinho mais amareladinho. Mas depois que seca, ele não fica tão amarelado. Peguei aqui o celular. Pra gente fazer o teste da transferência. Esse foi um teste que eu ainda não fiz. Deixa eu ver. A gente transferiu quase nada. Transferiu bem pouquinho aqui, ó. Mas eu acho que foi mais pelo contato do que pela transferência em si. Não sei nem se dando pra ver aí. Peguei aqui o papel higiênico. Vou pressionar aqui. Eu acho que ela não vai transferir. Porque eu não sinto nada da base. Deixa eu ver, ó. Zero de transferência. Zero, zero. Eu realmente não consigo sentir a base, sabe? É muito, muito, muito confortável. Eu passo assim a mão, ó. Não sinto nada. Vamos para um outro teste que eu não tinha feito ainda. Ó. Da água. Esse eu não fiz. Uh, senhor. Meu Deus. Ó. A água fica paradinha aqui no lugar. Nem se mexe. Ó. Tá dando pra ver? Tá nem escorrendo, menina. Vou passar aqui a mão. Transparente. Não tá saindo. Ela não promete, né? Ser a prova d'água. A gente tá fazendo o teste de gaiata mesmo. Porque ela não tem essa promessa. Deixar secar. Ó. Tô vindo aqui com papel higiênico. Claro. Não tô esfregando, né? Mas eu tô só fazendo assim, como se fosse pra secar. Tipo, ó. Peguei uma chuva. Peguei o papel higiênico pra secar. Também, ó. Tá saindo praticamente nada. Menina babada. Não tinha feito esse teste, né? Como eu falei. Eu chocada. Ó. Depois que secou. Quer dizer, tá quase seca, na verdade. Mas tá perfeita. Ela não saiu do lugar. Fiz agora um outro teste que eu não tinha feito ainda. Que é o teste do flash. E eu fechei aqui as janelas, né? E também desliguei as iluminações. E fiz a foto com o flash com as duas câmeras de trás e da frente. Não estourou, gente. Nadinha. Tipo, zero. Zero, zero, zero. Eu vou aplicar aqui, só pra vocês verem. Uma segunda camada. Pra você ver como que ela constrói, né? Sem ficar pesado. Sem sair do lugar. Eu coloquei a base errada. Ai, que burra. Dá zero pra ela. Eu coloquei a quarenta e oito. Não, ela fica mais esverdeada. Ui, que burra. Eu fui aplicar a segunda camada de base pra mostrar pra vocês como que constrói camada. Eu peguei a quarenta e oito e taquei na cara. Era errado. Aí tive que tirar tudo. Passar de novo a primeira camada. Esperar secar pra agora sim vir aqui. Vou aqui agora então, com a base certa, aplicar mais uma camada. Eu vou aplicar mais uma camada fina, né? Porque me dá até nervoso, gente, aplicar duas camadas. Porque, não sei, eu não sinto necessidade. Mas você vai ver, ó. Eu não tenho dificuldade pra espalhar. Não vai abrindo a base, né? Embaixo. E olha aqui como fica uma cobertura maior. Então você tem que ver aí também o que que você quer. Vai variar muito também no dia, né? Às vezes tem dia que a gente quer uma cobertura mais leve. Ou se a gente quer uma cobertura um pouco maior. Mas olha a diferença, gente. Absurda, né? Aqui mais de pertinho. Pra você ver como aumentou consideravelmente a cobertura dela. Olha aqui desse lado. Aqui, ó. Aqui também. Espero que esteja dando pra ver aí. Um pouquinho das sardinhas que eu tenho no nariz. Como que também cobriu bastante. Olha só. Então, realmente, cumpre com o que promete de ser uma cobertura construível. Já fiz a aplicação aqui do outro lado. Pra gente ir para o corretivo. O corretivo, também vou ler aqui o que que ele promete. Começando falando que ele vem 10ml. Custa R$39,99. E é o corretivo Perfect Match. Ele também tem a tecnologia Nina Secrets 2.0. Com óleo de rosas, vitaminas e ácido hialurônico. Ele diz que camufla as olheiras. Não marca linha de expressão. Textura e creme Soft Match. Proporciona 12 horas de cobertura de média a alta. Também uma cobertura construível. E um acabamento natural. Ele tem um Big Brush. Que é esse pincelzão aqui, ó. Bem grandão. Que facilita, né? A aplicação. A cor que eu uso dele é a 45. A próxima cor é a 65. Que já é bem mais escura, né? Pro meu subtom, assim, de pele. Meu subtom não. Pro meu tom de pele, na verdade. Essa daqui fica bem escura. Então, pra quem guia aí pelo meu tom de pele. A 45 ficou melhor. Ó, eu vou aplicar aqui somente de um lado. Ele é um corretivo mais cremosinho, né? É um corretivo líquido. Super fininho. Ele tem a cobertura, a textura fina. Mas não é tão fininho. O que é interessante. Porque ele realmente dá esse match, né? Digamos assim. Com a base. Ó, eu aplico mais ou menos essa quantidade. Vem aqui agora com a esponjinha. Doa bastidinhas. Ele rende. A quantidade também. Vai depender muito do que você quer. Eu consigo aplicar um pouquinho menos dele. Quando eu quero aplicar só ele. E olha aqui, ó. Como que ele fica na minha pele. Fica um pouquinho só mais claro. Principalmente falando agora. Quando eu aplico com a base junto. E tá vendo que ele fica um pouquinho mais claro. Mas fica super bonito também. Não deixa o acabamento grosso. Como eu falei. Ele não é aquela textura super fina. Mas também não é grosso. Então é interessante. Porque ele realmente não marca as linhas de expressão. Ele acumula assim um pouquinho. Mas depois que você sela ele. Ele não vai mais acumular. Olha. Ele ficou assim. Eu achei ele muito bonito. Eu vou aplicar só mais um pouquinho. Vou aplicar um pouquinho aqui no meio. Se você quiser que ele fique ainda mais fininho. Você pode aplicar ele com o pincel. Até o pincel da Nina Secret. Eu gosto também de fazer aplicação com ele, né? Por isso que ele tá sujinho. Olha só. Como agora com uma segunda camadinha. Olha a cobertura dele. É uma cobertura muito boa. Eu diria que uma cobertura média. É que vai depender muito também da sua olheira, né? Quanto mais olheira você tiver. Menos cobertura ele vai ter. Digamos assim. Não só ele. Como qualquer outro corretivo. Mas olha aqui a diferença de um lado pro outro, ó. Com o corretivo. Eu achei a cobertura dele muito bonita. Muito bonita. E como ele diz. Ele tem esse acabamento soft matte. O que é bacana. Porque ele não fica super seco. Então você não vai sentir ele seco. Aqui nessa região. Marcando muito as linhas. Vai marcar o que você já tem mesmo. Não vai evidenciar as linhas. Na verdade era isso que eu queria falar. Ele não vai evidenciar as suas linhas. Mas ao mesmo tempo ele não fica pegajoso. Ele fica que nem a base, gente. Assim, muito confortável. Depois que seca você não sente ele. Olha como é que fica lindo. Eu queria muito ter o corretivo mais escuro. Pra usar de contorno. Mas eu não tenho. Olha aqui a diferença agora no celular. Desse lado aqui, ó. Sem o corretivo. E desse lado aqui com o corretivo. No total ele tem sete tonalidades. Tinha esquecido de falar isso antes. Vou aplicar aqui agora desse lado. Eu não vou agora aplicar com aquele pincel. Porque da última vez eu usei blush com aquele pincel ali. Então não ia dar muito certo. Olha que lindo isso. Gente, a cobertura é muito bonita. Olha isso. Me conta aí se você já testou. Eu sei que muita gente já testou. Me conta se você já testou. E o que você achou. Eu gostei dele desde a primeira vez que eu usei. Deles dois, na verdade. Da base e do corretivo. Nossa, gente. Maravilhoso. Olha essa cobertura. Que coisa linda. É uma cobertura bonita, sabe? Uma textura bonita que ele deixa na pele. Tudo lindo. Eles também lançaram a Necessaire. Pelo que eu vi, nem tem mais no site, gente. Aí vocês esgotaram tudo. Mas a Necessaire eu achei muito a cara, assim. Da linha. As cores, né? Só que lindo. E é um tamanho bom. Não é um tamanho grandão. Mas também é muito pequenininho. Dá até aqui a bruma, por exemplo. Só pra vocês terem noção de tamanho. Eu sou a louca da Necessaire, né? Então eu gosto bastante. Achei ela bem lindinha. Fiz aqui uma make bem basiquinha. Apliquei o blush. O coralzinho cremoso da Nina. Um pouquinho do iluminador e do contorno dela. Selei a pele. Principalmente nessa região aqui, abaixo da olheira, né? Que é do corretivo. Com pó da Bruna Tavares. Essa base é uma base sequinha, né? Como eu falei, ela não é super matte. Mas você não sente a base. Então, dependendo de como for sua pele. Você nem precisa selar todo o rosto. Vai que sua pele já é muito seca. Você não precisa selar. Você não vai ter essa necessidade. Eu gosto de selar principalmente na zona T. E eu sempre gosto de usar um pó fininho. Por isso que eu usei o pó da Bruna. Mas tem outros também, né? Que eu conseguiria usar aqui. E eu vou passar agora pra vocês um take. De quando eu usei essa base. Na verdade, eu tô usando essa base já tem alguns dias. Mas nesse dia que eu gravei, eu fiquei... Eu apliquei a base. Era mais ou menos umas 10 e meia da manhã. E eu fui tirar a base umas 9 e meia da noite. Nesse dia, foi um dia... Eu até mostrei nos stories. Foi no domingo. Que eu estava de tricô. E fui pra Jundiaí. E fez um calor. E aqui em São Paulo tava assim muito frio. E lá fez muito calor. E eu fiquei no sol. Então assim, eu suei. Eu até pensei que eu não fosse conseguir usar essa base em dias de calor. Mas eu suei com essa base. E eu cheguei em casa e falei... Gente, alguma coisa vai ter... Enfim, acontecido. Porque eu suei que nem sei lá o quê. Tipo, esfregando o rosto com óculos desse tamanho. Então aqui, ó... Ficou bem molhadinho. Mas isso me surpreendeu. Passa aí o take do dia. Então, ó... Repara que a base ainda está ali. Como eu falei, eu tava com um óculos bem grandão. Que tava suando na região do nariz. Eu pensei que ali não fosse ter mais base nenhuma. Mas assim, tá a marcação do óculos. Mas ao mesmo tempo, ele não saiu completamente. Na testa, eu percebi um pouquinho de brilho. Mas quando eu passei a mão, eu não senti, assim, a oleosidade. Às vezes a gente passa a mão, você sente a oleosidade. Eu não senti tanta oleosidade. Mas eu realmente pensei que fosse estar, assim, ó... O auge. Quando eu chegasse a noite. Eu não queria nem me olhar no espelho. Porque eu pensei que fosse estar bem intenso, assim. Justamente pelo calor que eu passei. Mas com todo o calor que eu passei, pra minha base ficou ótimo, assim. Eu olhava, assim, pra minha pele e ainda tava uma pele bonita. Não tava uma pele manchada, oleosa, né? Nada disso. Tava uma pele bonita ainda. Tô aqui tentando várias iluminações e vários equipamentos, também, pra mostrar pra vocês. Como esse lado aqui tá com a 48. Eu até apliquei um pouco de corretivo e blush pra ficar mais próximo daqui, ó. Mas como esse lado deu uma leve acinzentada, ó. E desse lado não. Olha como é que tá mais bonito aqui desse lado. Agora, eu quis desaproximar, né, bem a câmera. Pra que você consiga ver, ao total, como que fica a base em relação aqui ao meu pescoço, etc. Até pra você aí que seguir pelo tom de pele ter uma noção. Eu amei a proposta da base. É o tipo de base que eu tô gostando bastante. Que é uma textura mais fina, que tenha também ali ativos, né? Que vai cuidar, vai tratar e proteger a nossa pele. Então, é uma base que eu gostei bastante. O corretivo também, eu gostei muito. Tem uma cobertura muito boa. E eu achei legal porque ele casa muito bem, tanto com a base, tanto também com a outra base deles, né? Da linha Dina Secrets com a Hydra Glow. Porque a Hydra Glow também é fininha. A diferença, pelo que eu vejo, assim, das duas é mais essa. Essa aqui tem um pouquinho mais de cobertura do que a Hydra Glow. E a Hydra Glow é hidratante. Essa aqui é semi-mate. Mas o corretivo casa muito bem ali com as duas. Me conta aqui se você já experimentou esses produtos. Como que foi, né? Na sua pele. Que a gente sabe que varia bastante. Mas me conta aqui embaixo como que foi sua experiência. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Principalmente pra você que tava aí aguardando a minha resenha. Super beijo e até o próximo. Tchau!